A clareza vai começar A milha do fogo A milha do fogo A milha do fogo O fogo do fogo Fazendo baila balançar Os caras must ofard O fogo do fogo É só que se encontrar Falou o fogo É só você A gente vai Isso foi a decisão lastim A chuva Música 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 Música